Bom, e agora nós vamos conhecer outras histórias. No segundo episódio da série Adventistas pelo Brasil, você vai conhecer as características da Igreja Adventista, em parte da região sudeste do Brasil. Nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, os Adventistas espalham o Evangelho com palavras, mas também com ações em favor da comunidade. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Três estados vizinhos de uma mesma região, mas com diferentes paisagens, sotaques, culinárias. Em meio a essa pluralidade, encontramos um povo que tem os mesmos costumes e segue as mesmas crenças de 19 milhões de pessoas ao redor do mundo. Como isso é possível, é que eles estão unidos pela Igreja Adventista do sétimo dia. O que mais chama a atenção nos Adventistas desses três estados é que eles entenderam que o significado de igreja não é apenas este espaço e que eles podem e devem trabalhar pela comunidade onde estão inseridos. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Brasil, tem se destacado na região com projetos que visam suprir as necessidades de públicos diversos. As iniciativas são colocadas em prática em parcerias com o poder público e com o apoio de funcionários e também de voluntários. A igreja tem muitas frentes de trabalho, tanto na área da pregação, área missionária, como na área da educação, as escolas, os hospitais, a área de comportagem. E essa era mais uma frente que estava aí em meio a estas. E a organização deste setor, através da ADRA, para atender externamente, e da ASA, um movimento feito mais com os membros da igreja, e isso facilitou muito e deu para nós quantificarmos o trabalho que é feito em prol destes mais necessitados. No Espírito Santo, o caminho da solidariedade são as ondas do rádio. Nove horas e vinte e seis minutos, nove e vinte e seis. Um bom dia para você que está ligado aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Uma parceria da Rádio Novo Tempo de Vitória com a ADRA trouxe de volta o programa Alguém Ajudando Alguém, que fez sucesso na década de 90 no rádio Capixaba. O programa vai ao ar todas as terças-feiras e apresenta histórias de pessoas necessitadas com o objetivo de mobilizar os ouvintes a realizar doações. Estamos recebendo hoje a carta da senhora Eliane Lima da Silva. Todo caso que chega aqui, quando nós vamos apresentar, ele já teve um contato com a assistência social da ADRA. Então, a história, a ADRA foi lá. Às vezes a ADRA consegue resolver antes que chegue aqui. O caso que chega aqui é um caso de extrema necessidade que a gente vai atender. As histórias são encaminhadas diretamente pelos ouvintes ou pelo serviço social das prefeituras da região, como foi o caso de Eliane. A casa onde ela morava com os filhos incendiou em outubro de 2015. O incêndio da minha casa pegou no quarto, na sala, na cozinha. Assim, o único cômodo que não pegou fogo foi o incômodo da frente, que era o quarto das crianças. E o resto tudo queimou. O desespero chegou até a produção do programa e mobilizou os ouvintes. Ela contou que estava desempregada, que o seu marido estava recluso, estava preso. E durante o programa as pessoas foram se manifestando e fazendo as doações. E, por incrível que pareça, houve lá, foram tantas doações que apareceram dez pessoas para fazer um mutirão para reconstruir a casa dela. Em Minas Gerais, o destaque é para o Centro Popa e Miglim, um local onde crianças e adolescentes que estão em situação de rua podem passar o dia, se alimentar e participar de oficinas e passeios. O espaço funciona das oito da manhã às cinco da tarde e tem capacidade para atender até 35 menores por dia. É um projeto que faz o acolhimento dos meninos para uma tentativa de reinserção dos meninos, seja no seio familiar ou seja de uma construção de novos projetos de vida para que os meninos possam superar uma trajetória de vida nas ruas. A trajetória nas ruas deste adolescente, que vamos chamar de Bernardo, começou quando ele estava com 11 anos, ao fugir de casa algumas vezes. Foi incentivo mesmo, né, dos colegas, falavam ali, eu ia na filha deles. E ficava na rua fazendo o que? Eu dormia, pedia dinheiro, até usei droga já. Mas não são apenas as ruas que ameaçam o desenvolvimento dos menores. A gravidez na adolescência é um dos fatores responsáveis por afastar as jovens mães dos estudos. Segundo pesquisa do IBGE, em 2013, 75% das adolescentes que têm filhos estavam fora da escola. No Rio de Janeiro, as mães que têm entre 12 e 19 anos e moram na comunidade de Andrade Araújo, em Belfor Roxo, participam do projeto de apoio a mães adolescentes, o AMA. As garotas são acompanhadas em casa e uma vez por semana se reúnem para aprender trabalhos manuais. A gente pode ajudar essas meninas a ter uma autoestima melhor, incentivando elas a voltar para a escola, ajudar a melhorar a vida dela, porque muitas delas enfrentam dificuldade com os seus pais, devido a ser um período precoce, onde elas são adolescentes, são adolescentes de 12 a 19 anos, e muitas das vezes os pais ficam chateados, querem abandoná-las, e às vezes os parceiros abandonam, 90% dos casos, e quando a gente pode abraçar elas e dar para elas o carinho que elas merecem, a gente se sente muito feliz com isso. O projeto AMA me fez aprender novas coisas, criar novas amizades, interagir mais com as pessoas, do tipo que eu não fazia antes. Só os cursos, essas coisas, que antes eu não fazia nada, não estudava nem nada, e foi me ajudando nisso, a interagir com essas coisas. Também no Rio de Janeiro, os adventistas se mobilizam para minimizar outro problema social. 13 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. E o que a igreja pode fazer para mudar isso? A jornada de trabalho de um professor brasileiro é intensa, mas este grupo de professoras decidiu trabalhar voluntariamente no turno da noite para alfabetizar adultos. Assim, surgiu o projeto Aprender, que é realizado no bairro de Inhoaíba, no Rio de Janeiro. Na dupla jornada como professora, Cícera transita todos os dias em realidades opostas. Na creche eu trabalho com as crianças e eu sou remunerada por isso. No final de 30 dias eu recebo o meu pagamento. Aqui não. Eu venho porque eu me sinto realizada com eles, porque eu consigo dar um pouquinho daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso. O projeto atende a 10 pessoas atualmente. Gente como a Dilson, que por ser analfabeto, nunca conseguiu encontrar um emprego de carteira assinada. Fui numa firma, mas era para encher uma folha. Não sabia o que eu ia fazer com aquela folha. Eu largava na mesa e metia o pé, que eu não sabia ler, nem escrever. E pedia mesmo de cor, porque eu falei, moça, não sei ler, você fez para mim, né? Todo mundo lá ficou, quatro pessoas na minha frente, eu não fiquei. Porque eu não sabia escrever, e nem ler as que eu precisava lá. B-I-C-I-A-D-O-C-I-A-D-O-C-I-A-D-O. Linda Alva também recorda os momentos difíceis que passou quando não sabia ler. Era difícil, eu pegava a onda e até me perdia. Eu pegava enganado. E no mercado eu pegava, às vezes, um produto por tábua, pensando que era um preço, chegava no carro, na caixa era outro. Isso aconteceu comigo. Hoje não acontece mais. Esta é a Igreja Adventista no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Um povo com várias particularidades, mas unido quando o assunto é a solidariedade.